O que ele tá fazendo ali? Ali tem uma pedra linda também Vem cá, vou tudo que ele tá fazendo Vem cá mãe, vem Ali, vai depois O que ele tá fazendo aí? Ai gente Idiota O Lázaro não tá aqui gente O Lázaro morreu Olha isso Aquele pessoal tem uma preguiça de andar miserável Olha isso Mãe Tô falando que ainda tem muita terra aí Olha gente Esse lugar Vocês não acreditam, tá vendo esse braço de rio? Isso tomava isso tudo aqui Tudo Saia lá naquelas pontas e rodava assim O meu pai tinha roça aí dentro desse mato Tô gravando Gente Mostra a vista Você assim Não sabe gravar não Não dá aqui Mãe Olha pra cá mãezinha Esse é onde a gente mora Antônio e a Luciana moram Uhul Meu bairro Ai gente Eu tô emocionada Tá chovendo Vai chover Tchau Tchau gente Nossa Nossa Eu tenho os prédios Todo ali Eu tenho os prédios